E ainda hoje em Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff entregou máquinas agrícolas a 118 municípios gaúchos que vão beneficiar mais de 72 mil agricultores familiares da região. Os recursos para a compra dos equipamentos vêm do programa de aceleração do crescimento. O PAC-2 equipamentos destina máquinas para que as prefeituras melhorem a infraestrutura e recuperem estradas vicinais. Tudo para o escoamento da produção. Estradas que atendem o transporte de estudantes e ajudam a mobilidade urbana dos municípios no meio rural. Na cidade de Caxias do Sul, a presidenta Dilma Rousseff fez a entrega de 90 caminhões caçamba e 28 motoniveladoras para 118 prefeituras. A medida vai beneficiar a população rural de pequenos agricultores. O governo federal já universalizou a entrega de retroescavadeiras para municípios menores. No total, já foram doadas 455 máquinas desse tipo. Cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no meio rural estão sendo beneficiadas. Todos os equipamentos foram produzidos no Brasil. O PAC e equipamentos têm o objetivo de auxiliar na conservação das estradas vicinais, mas também de fomentar e fortalecer a indústria nacional, gerando emprego e renda. O PAC, como você sabe, prevê em grandes obras, como as obras de mobilidade urbana nos médios e grandes municípios, mas também previu investimentos em parceria com os municípios para cuidar das estradas vicinais. Nesses municípios, nos 5.061 municípios, vive 83% da população do meio rural brasileiro. Nós temos quase 30 milhões de pessoas que vivem no meio rural. E a concepção que o nosso governo vem trabalhando é uma concepção de pensar o desenvolvimento rural na sua plenitude. Esse kit de máquinas tem um papel muito importante. Ele permite autonomia para os prefeitos para atender a população. A população desses municípios precisa de várias obras que os prefeitos podem fazer ao possuir esse kit de reto-escavadeira, moto de envelador e caminhão caçamba. São obras que muitas vezes significam a diferença entre uma ação imediata, uma ação que permite passar por uma estrada vicinal, abrir uma vala, criar condições para atender os moradores e os produtores da região.